Música Olá, para você que está me assistindo, eu sou o professor Gustavo e para a aula de Geografia de hoje espero que vocês estejam aí com as malas prontas e o passaporte na mão porque nós vamos hoje conhecer bastante coisa sobre a África. Nós vamos falar sobre as regionalizações do continente africano. Então tem muito lugar lindo para a gente conhecer, certo? Mas antes de mais nada, eu quero lembrar para vocês uma coisa que eu sou embaixador de uma campanha que chama A África Não É Um País. A África é um continente com países completamente diferentes uns dos outros. Mais especificamente, 54 países muito diferentes. Então, para início de conversa, eu vou para o quadro mostrar isso no mapa, beleza? Aqui, esse mapa aqui é o planisfério político. Por quê? A gente pega o planeta, que é um geóide, uma forma arredondada, e planifica. Joga aqui no mapa plano, né? Lembrando aí, nunca é demais lembrar que a Terra não é plana, tá, galera? Então, aqui a gente chama esse planisfério de político, por quê? Ele mostra os territórios de cada país, cada território de uma cor diferente. Então, olha aqui o continente africano, terceiro maior continente do mundo. Então, nunca que seria tudo igual aqui dentro. E aqui ao lado, eu vou mostrar para vocês ele ampliado. Aqui, ó, que beleza, continente africano. Notem uma coisa muito importante, ó, como a gente tem algumas fronteiras muito retas, estão vendo? Ó, essa aqui, ó, da Argélia com o Mali e com o Níger. Isso é fruto do processo de colonização desses países. Os países africanos, quase todos, foram colonizados pelos europeus. E os europeus, lá no século XIX, fizeram uma reunião, chamada de Conferência de Berlim, e dividiram entre eles o continente africano para eles colonizarem. E o que significa colonizar? Significa que ali onde viviam povos há milênios e milênios e milênios, ali passa a ser propriedade de Portugal, ou da França, ou da Alemanha, ou da Bélgica, ou da Espanha, né? Que eram as potências europeias, eram os países europeus mais poderosos da época. Então, quando chega ali, você toma as terras daqueles povos, toma as riquezas, você elimina as culturas locais, ou pelo menos tenta eliminar, né? Então, matou-se muita gente, se proibiu de falar as línguas locais, e tem que se falar as línguas europeias, se proibiu de praticar as religiões que eles praticavam, e tem que ser cristão, igual todo mundo era na Europa. Então, nesse processo, eles não se preocuparam nem em dividir e deixar cada povo dentro de um território. Não. Eles juntaram vários povos, às vezes inimigos, dentro de um território só, e separaram outros em territórios diferentes. Até por isso, é um pouco difícil a gente entender a regionalização da África. Por quê? Foram séculos e séculos negando as diferenças culturais, as diferenças étnicas, as diferenças linguísticas, religiosas. Então, até hoje, se entende pouco dessa diversidade no continente africano. Nós precisamos de mais e mais pessoas para estudar a África. Então, a gente vai ver que, às vezes, dentro de uma mesma região, a gente tem diferenças. E, quando a gente fala em região, a gente está falando de um recorte, de um pedaço do espaço, onde dentro dele é tudo mais ou menos parecido. Certo? Regionalizar é você escolher um critério para dividir o espaço em regiões, que por dentro sejam coerentes, tudo ali parecido. Vamos supor, ah, eu escolhi a etnia, a cultura e a economia. Então, tudo ali mais ou menos parecido e diferente dos demais. Mas, até para fazer isso no continente africano, se torna difícil. Certo? Então, para começar a mostrar para vocês que o continente africano é muito diverso, tem muita diversidade, tem muita diferença e muita riqueza lá dentro, eu vou projetar uma imagem para vocês na tela. Essa daí é a África vista no céu por satélites. Então, a gente pode ver essa parte ali ao norte, toda ali em tons de amarelo, que é o deserto do Saara. É um deserto gigantesco. E olha como é que vai ficando verde cada vez mais escuro. Entre o deserto e esses tons de verde, nós temos as savanas africanas, onde a gente vai encontrar girafa, rinoceronte, e vai ficando cada vez mais escuro, até chegar na floresta do Congo, que é uma floresta equatorial, que em alguns aspectos é semelhante até à nossa floresta amazônica. Depois vai clareando até chegar no deserto do Kalahari, ao sul, também já mais amarelado. Espero que vocês tenham ficado com a imagem do deserto do Saara na cabeça, porque o deserto do Saara é muito importante para a gente entender como dividir o continente africano em regiões. Então, por isso, eu tenho mais um mapa aqui, e eu vou mostrar para vocês no quadro. Beleza? Nesse mapa, o continente africano, ele está dividido, deixa eu esticar ele bonitinho, ele está dividido por climas, pelos seus diferentes climas. Então, notem, ó, desértico, esse laranja aqui mais forte. Olha o Saara aqui, ó, o Kalahari aqui. Notem que o continente africano tem uma certa simetria, né? Se você coloca uma linha aqui, você tem esse vermelho forte, tanto para norte quanto para sul, que é o clima equatorial, que é extremamente úmido e propicia aí que se desenvolva uma mata fechada, com muita diversidade, árvores diferentes, animais diferentes. Depois a gente tem o clima tropical, que já tem uma estação um pouquinho mais seca, né? A gente vai ter florestas e savanas, principalmente. A savana é um pouco parecida com o cerrado aqui do Brasil, né? Árvores mais esparsas, e como eu falei, onde a gente encontra os famosos leões, rinocerontes, girafas, zebras da África. A gente vai ter aqui os climas semiáridos, ou semidesérticos, tanto para norte quanto para sul, os desertos, e uma manchinha aqui, ó, verde, tanto para norte quanto para sul, do clima mediterrâneo, certo? O clima mediterrâneo, ele se destaca por parecer muito com os climas do sul da Europa, Portugal, Espanha, Grécia, Itália, que é um clima que propicia você plantar azeitona para fazer azeite, uva para fazer vinho, por aí vai, beleza? Então, vamos logo para a parte das principais regiões do continente africano. Então, a primeira regionalização que eu vou falar, ela divide o continente africano em África setentrional, Gustavo, setentrional, palavra difícil é essa? Setentrional, a gente usa sempre que a gente vai falar de norte, setentrional é ao norte. Da mesma forma que austral é ao sul, beleza? A gente tem a África oriental, que fica para o oriente, para leste, a ocidental, que fica para o ocidente ou oeste, e a central, central é ali no meio, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos no mapa e dar alguns exemplos, tudo bem? Então, vem aqui comigo, né? Quando a gente fala de setentrional, a gente fala aqui, ó, dessa parte mais ao norte da África, tem gente que chama de África Mediterrânea, porque é banhada pelo mar Mediterrâneo. Então, aqui a gente tem, né, como a gente já viu, umas manchinhas, ó, de clima Mediterrâneo, mas a gente também tem climas semiáridos e áridos, ou semidesérticos e desérticos. Então, vai pegar países como Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, mas essa regionalização, ela não é feita apenas com base no clima ou na localização. Toda essa parte, ela tem uma influência árabe e islâmica muito grande, e tem uma diferença. Quando a gente fala em árabe, a gente está falando de uma etnia, né? Ou seja, a gente está falando de um grupo de pessoas que vivem no mesmo território há muitos e muitos anos, que tem culturas e características parecidas, língua também. E quando a gente fala de muçulmano ou islâmico, a gente está falando da religião que a maioria deles praticam. Ou seja, você pode ser árabe e não ser muçulmano, ter outra religião, ou você pode ser muçulmano e não ser árabe, né? Se fazer parte de uma outra etnia. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Agora, vou falar para vocês sobre essa parte aqui, ó, do continente africano. Se essa parte que a gente viu é setentrional, é a norte, essa daqui fica para, ó, oeste. Então, é a parte ocidental do continente africano. Essa parte, ela tem duas características bastante interessantes. A primeira é que lá fica o que a gente chama de Iorubalândia. Os Iorubais é um grupo de pessoas que ocupava essa parte, junto com um outro grupo chamado Bantos. Os Iorubais e os Bantos, eles foram trazidos escravizados, uma boa parte deles, para o continente americano. Então, boa parte da influência que essas pessoas trouxeram para a nossa cultura e para a construção do Brasil e de outros países do continente americano, como Jamaica, Haiti, Cuba, essas pessoas todas, elas vêm dessa região, certo? Do continente africano. Por isso que a gente fala que lá tem a Iorubalândia, a terra dos Iorubais. Outra característica muito importante são as plantations, que é uma forma de agricultura que se destaca por serem grandes extensões de terra, ou seja, os europeus tiravam todo mundo das suas terras, faziam uma propriedade gigantesca e ali você tinha uma monocultura com baixa tecnologia. produziam uma coisa só e aquilo não servia para alimentar aquelas pessoas, quando se plantava amendoim, banana, qualquer coisa, servia para exportar, para vender para a Europa. Então, as plantations, elas traziam fome, elas traziam perda de terra para aquelas pessoas que viviam ali, né? Um exemplo importante é a Nigéria, que foi colonizada pela Inglaterra e onde se praticou muito as plantations, certo? Então, só para recapitular, a gente falou até aqui da África Setentrional e da África Ocidental. E, ó, tenho imagens. Para a África do Norte, eu tenho o Egito, né? Então, o Egito, ele atrai muitos turistas pela sua riqueza cultural. Então, além disso, a África do Norte, ela é muito rica em petróleo, gás natural, ouro, cobre, fosfato e também gera muito dinheiro para o turismo. Quando a gente fala da África Ocidental, a gente tem uma imagem de um rali, né? Que é essa corrida na areia, né? Então, a gente tem aí a África Ocidental, onde fica a Iorubalândia, né? Vamos falar de mais uma região. Vou falar aqui com vocês da África Central. A África Central, ela vem daqui, ó, e ela vai até aqui, mais ou menos, ó, onde a gente vai ter Angola, Zâmbia. Então, é uma região bem diversa, porque ela vai do deserto até a parte tropical do continente africano. E ela é riquíssima, né? Em petróleo também, mas também em diamantes. A gente vai ter estanho, a gente vai ter também minérios metálicos, né? Como o cobre. Então, é uma parte muito rica também e muito explorada do continente africano. Vocês devem estar reparando que eu estou falando toda hora em riquezas, em coisas, né? Como diamantes, né? Que tem muito aqui na África Central. Mas, por que o continente africano é tão empobrecido? Porque isso tudo foi explorado pelos europeus. Então, se você for ver, quem explorou está riquíssimo. Bélgica, Alemanha, Inglaterra, não é mesmo? E deixa eu ver se eu tenho imagens. Tenho uma imagem aqui linda para vocês, ó. Da floresta do Congo, né? Lá na África Central, né? Estão vendo aí uma floresta riquíssima, né? Mata fechada. Então, eu tenho a África, ó. Oriental, que fica aqui para o oriente. E aqui ela tem uma parte muito interessante que chama de chifre da África, porque realmente, ó, parece o chifre de um rinoceronte. Rinoceronte, certo? Essa parte também tem muita influência dos árabes, porque, olha aqui, ó. Aqui, ó, é a Península Arábica. Aqui fica a Arábia Saudita. E os árabes, eles fazem muito comércio aqui nessas regiões. Tem muita influência árabe. Então, vamos ver se temos imagens. Temos ali uma da Etiópia, né? De um dos povos originários ali. A última região dessa regionalização é a África Austral, sinônimo de sul, onde fica a África do Sul. A África do Sul também é riquíssima em petróleo, carvão mineral, diamantes, né? E aqui a gente tem a África do Sul, que é o país mais rico do continente africano. Mas, ao mesmo tempo que a África do Sul é o país mais rico do continente africano, também é o mais desigual. Ou seja, onde a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é um verdadeiro abismo. Então, você tem pouquíssima gente muito rica e muita gente sem nada. Lembrando que lá foi o Apartheid, né? Onde os brancos tinham muito mais direitos e privilégios que os negros por muitas décadas. Beleza? Temos uma imagem bem bonita aqui, ó, na tela pra vocês da África do Sul. Uma praia cheia de pinguins. Olha que coisa bonita. Chegando aí quase no fim da aula, eu vou falar pra vocês que tem uma forma mais simples de regionalizar o continente africano. Que há quem regionalize em África do Norte e em África subsaariana, ou seja, a sul do Saara. Essa África do Norte, onde fica Argélia, Líbia, Egito, ela teve forte ocupação dos árabes entre os séculos VII e VIII, certo? Enquanto a África subsaariana, ela é extremamente diversa. Muitos povos diferentes, com muitas religiões, muitas formas de se organizar no espaço diferentes, né? Sociedades completamente diferentes, completamente diversas, certo? E quando a gente fala dessa África do Norte, esse pedacinho mediterrâneo aqui, ó, ele tem essa característica porque aqui tem uma cadeia de montanhas que prende a umidade aqui. Essa cadeia de montanhas, ela vai formar o que a gente chama de o Magrebe. Temos uma imagem ali no Marrocos, que é Chefchaouen, que é uma cidade toda pintada de azul. Ali a gente tem um clima que favorece a agricultura, né? Como eu falei já da azeitona, do vinho, dos produtos mediterrâneos, certo? Então, é uma parte onde não é semi-área, do semi-desértico, nem desértico. Já quando a gente fala da África subsaariana, essa passagem entre o deserto e a floresta se chama Sahel. E eu tenho uma imagem também do Sahel, né? De mulheres aí usando uma construção, certo? Estamos no finalzinho, estamos no finalzinho, e o finalzinho é sinônimo de quê? O finalzinho é sinônimo de que eu tenho um desafio para você que está me assistindo. Vamos lá? Qual dos seguintes países fica ao mesmo tempo na África subsaariana, a sul do Saara, lembram, né? E na África austral, no sul, sul da África? A, Egito. B, Somália. C, África do Sul. Egito fica na África setentrional, lá no norte da África, não seria. A Somália fica na África oriental, bem no chifre da África. Então, o correto seria a África do Sul. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje, certo? Estudem bastante. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.